Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero estar passando para vocês aqui um setup que eu montei considerando algumas adaptações que eu fiz, utilizando os números que eu sempre passo para todos lembrando que esses números na realidade é o cálculo do pivô, então eu calculo o pivô na primeira hora e disponibilizo ele a partir das 10 horas, então vou pegar aqui por exemplo, eu uso aqui, vou acompanhando, estou com ele linkado aqui como vocês podem ver, e aí eu já tenho ele distribuído aqui, nesse momento por exemplo o pivô está em 63,700 uso como referência a terceira resistência e o terceiro suporte o que eu estou fazendo atualmente, dentro desse setup aqui esses números que hoje vocês estão vendo aqui, essa linha verde aqui é a terceira resistência vou anotar aqui, só para que vocês possam estar acompanhando melhor então, essa linha verde aqui é a terceira resistência, essa linha amarela aqui é o pivô considerando isso daqui, o que eu faço? eu pego e altero o Fibonacci então eu faço uma expansão do Fibonacci, usando como 0% do Fibonacci no ponto de pivô pode ver que ele está aqui como 0% e 100% na terceira resistência dos cálculos que eu faço diariamente o que eu faço diariamente, ok? o que que ainda eu uso no caso aqui da retração? na retração eu faço sentido contrário, tá? então nós temos aqui a... o 0% novamente aqui e o 100% na terceira, no terceiro suporte então eu tenho o terceiro suporte como 100% e eu tenho a terceira resistência como 100% para expansão, né? então para expansão eu parto daqui para cá e na retração eu parto daqui para cá e uso esse material durante todo o dia, tá? então, qual que é a jogada aqui? como que eu tenho trabalhado? tá? como que eu tenho trabalhado? além desses números, né? no caso aqui, o ponto de pivô aqui terceira resistência e o terceiro suporte eu tenho acrescentado ainda duas médias são médias idênticas com o período são médias de 21 com desvio, menos 3, que é essa verde e mais 3, que é essa vermelha ok? tenho também aqui uma média de 233 tenho o SAC que identifica a força de comprados e vendidos tenho o histograma do SAC que ele identifica também as reversões a tendência e tem um outro aqui que eu peguei esse aqui mas só para auxiliar mais que é o NEMA MACD tá? então, toda vez que ele cruza aqui pode ver que nesse ponto aqui quando ele cruza aqui nesse ponto aqui a chance a chance de de realmente acontecer pode ver que ele cruzou aqui logo em seguida ele cruzou aqui também se a gente observar tá? aqui também já começou a mudar pode ver que aqui também aceitou e no momento anterior houve o cruzamento das médias aqui tá? então, utilizando todas essas informações eu tenho trabalhado nos meus trades aonde que está o X da história? aonde que é um ponto importante de entrada? tá? o meu ponto importante de entrada ele se encontra justamente no cruzamento aqui das médias então, no caso aqui a verde cruzou a vermelha ele identifica um ponto importante cruzou aqui automaticamente eu já entro tá? então, lógico e eu tenho que levar em consideração algumas informações tá? pra que eu possa tá operando então um momento que eu considero uma probabilidade muito forte muito grande de obter um ganho tá? é justamente na hora que há o cruzamento aqui das médias aqui tá? lógico como todo sinal nós precisamos ter confirmações antes desse cruzamento das médias nós tivemos uma modificação aqui é da força passando essa linha verde identifica a compra a linha vermelha venda e a linha amarela pausa nós tivemos também aqui a modificação do do histograma SAC e nós tivemos aqui logo em seguida tá? o cruzamento no MACD então nós temos aqui praticamente um sinal tá? se a gente considerar que esse aqui esse aqui foi o primeiro sinal esse e esse praticamente fizeram juntos tá? e logo em seguida nós tivemos esse então isso daqui praticamente o que daria pra você uma entrada importante aqui seria no Fibonacci no 3820 do Fibonacci que estaria mais ou menos em 720 tá? então veja bem o que que aconteceu aqui você entrando no 720 o 730 que seria o do Fibonacci aqui tá um pouquinho acima do Fibonacci e daí entra bem na linha do Fibonacci no caso aqui 720 tá? e o que que aconteceu? onde estava o seu ponto de referência? onde estava o seu o seu ponto de alvo? se você entrou no 720 aqui o seu ponto de alvo ele tem que estar buscando aqui justamente aos 50% por quê? porque 50% do Fibonacci é um ponto importante tá? então o que que aconteceria? você entraria praticamente aqui nessa entrada aqui colocaria a sua compra aqui no 720 que é o 3820 buscando exatamente tá? os 825 que é os 50% por quê? eu entraria e faria essa busca aqui justamente porque nós temos além dos 50% que é um ponto importante do Fibonacci nós temos também a média né? a média aqui como uma resistência muito forte a ser rompida então praticamente quem fez essa operação vocês podem ver que deu 100% aqui de resultado lembrando sempre que nós trabalhamos probabilidades ou seja nós tivemos a sinalização no gráfico e logo em seguida fizemos a operação e aconteceu exatamente como que a gente imaginava ok?